Olá, maternal! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim contar uma linda história para vocês. É a história da ararinha. Ela acordou num belo dia e viu que o sol estava lindo. E pensou, vou dar um passeio pela floresta. E foi no seu guarda-roupa. Escolheu uma linda roupa. A dona ararinha escolheu a roupa azul e foi dar o seu passeio. Quando de repente ela encontrou um amigo. Oi, seu leão! Tudo bom com você? Oi, dona ararinha! Tudo bom! Você está indo para onde? Eu estou indo dar um passeio pela floresta. Você vai com essa roupa azul. É, seu leão, você não gostou? Não, você está muito azul. É, seu leão, pois eu vou procurar outra roupa. Vai de amarelo, é mais bonito. Obrigada, seu leão! E dona ararinha foi no guarda-roupa procurar uma roupa amarela. Vestiu a roupa amarela e foi dar o seu passeio. Quando de repente encontrou outro amigo. Olá, seu macaco! Oi, dona ararinha! Você está indo para onde? Estou indo dar um passeio pela floresta. Ah, e você vai de amarelo? É, você não gostou da minha roupa? Não, você está muito amarela. Ah, é mesmo? Sim, por que você não vai de verde? Obrigada, seu macaco! Eu vou procurar uma roupa amarela. Eu vou procurar uma roupa verde. E dona ararinha foi novamente no guarda-roupa procurar uma roupa verde. E vestiu a roupa verde. E foi dar o seu passeio. Quando de repente encontrou outro amigo. Olá! Olá, dona ararinha! Tudo bom? Você está indo para onde? Eu estou indo dar um passeio pela floresta. Você gostou da minha roupa? Não, dona ararinha! Você está muito verde! É mesmo? Sim, por que você não vai com outra roupa? Obrigada! Eu vou procurar outra roupa no meu guarda-roupa. Dona ararinha voltou para o seu guarda-roupa triste. Quando ela chegou lá, ela pensou. Quer saber? Eu vou vestir a roupa que eu quero. A que eu escolhi primeiro. Que foi a azul. E saiu para dar o seu passeio. Quando de repente ela encontrou... Oh! O sol foi embora. E chegou a lua. E é hora de dormir. E eu não dei o meu passeio. Amanhã eu vou acordar cedo. Vou dar o meu passeio. E vou escolher a minha roupa. E aí? Você gostou da historinha da dona ararinha? Hum! É! O que podemos aprender com a historinha dela? Que cada um tem o seu gosto. Não é mesmo? O gosto da dona ararinha é que ela gostava de roupa azul. E que o seu leão gostava de roupa amarela. E cada um dos amigos dela gostava de uma cor diferente. Não é mesmo? É igual a você. Você também. Qual é a cor que você gosta? Tem criança que gosta de brincar de boneca. Já tem criança que gosta de brincar com o carrinho. Oh! A tia Ludmila gosta muito de fruta. Mas nem todas as frutas eu gosto. Eu gosto muito de melão. É a minha fruta predileta. Você gosta de melão? Tem criança que não gosta. Você gosta de uva? Tem criança que não gosta. Você gosta de morango? Tem criança que não gosta. E de caju? Você gosta? Tem criança que também não gosta. E de melancia? Você gosta? E de laranja? Você gosta? E de peira? Você gosta? É. Dessas frutas tem crianças que não gostam. Temos também a banana, o milho, o tomate e a cenoura. Eu, tia Ludmila, gosto muito. E você gosta? Tem criança que não gosta. Não é? Pois é. Hoje nós aprendemos que temos que respeitar o gosto das outras pessoas. Não é? O que eu vou pedir hoje para vocês? Nós vamos precisar do caderno de desenho. Vamos procurar uma folha branca como essa. E você vai colar aqui figura de coisas que você gosta. De fruta que você gosta, de brinquedo que você gosta ou de animais que você gosta. Se você não tiver a figura para colar aqui, não tem problema. Você pode desenhar e o adulto que tiver com você vai escrever o que você desenhou, né? E também vai mandar na agenda Edu para a tia Ludmila ver. E por lá eu vou dar os parabéns para você. Tá bom? Beijo, meu amor. Até a próxima aula. Tchau, tchau.